Um cubo homogêneo de densidade Rho e volume V encontra-se totalmente imerso em um líquido homogêneo de densidade Rho zero. Então, essa densidade Rho é de quem? Do cubo. E essa densidade Rho zero é de quem? Do líquido. Não confunda. Contido em um recipiente que está fixo a uma superfície horizontal. Uma mola ideal de volume desprezível constante elástica K tem uma de suas extremidades presa ao centro geométrico da superfície inferior do cubo. Está tudo na figura. E a outra extremidade presa ao fundo do recipiente de modo que ela fique posicionada verticalmente. A minha dúvida, enquanto li essa questão, que deve ser a sua também, é se essa mola está comprimida ou distendida. Essa é a grande dúvida. Um fio ideal está preso ao centro geométrico e passa por uma das rodanas idênticas e tal. É móvel. A rodana A é móvel e a rodana B é fixa e estão montadas conforme a figura. Uma força vertical de intensidade F é aplicada ao eixo central da rodana A fazendo com que a distensão, agora sim, distensão na mola seja X. Até agora eu estava procurando saber se esse bloco está comprimindo a mola ou distendendo. Acabei de saber que ela está distendendo. Porque eu preciso montar o diagrama de forças e eu preciso saber para onde é o sentido da força elástica. Se é para cima ou para baixo. Está legal? Bom, considerando a intensidade da gravidade igual a G, qual é o módulo da força F? Pronto. Galera, primeiro passo. Temos uma polia móvel. Essa polia móvel está ajudando ou está atrapalhando? Isso aqui está atrapalhando, né? Porque o cara puxa com a força F e a força que vai puxar aquele bloco é só metade. Ou seja, essa máquina é uma máquina ineficiente. Você aplica uma força F e ela vai transmitir uma força metade. É uma máquina ineficiente. Bom, essa força F sobre 2 deixa eu afinar aqui a cameta. Essa força F sobre 2 é ela que vai acionar aqui esse cabo vai produzir essa tração aqui. F sobre 2. Bom, que forças atuam nesse bloco? Já sabemos que a mola é distendida, esticada. Então, a força elástica é para baixo. A força elástica é para baixo. E o peso também, né? O peso para baixo. Então, tem duas forças puxando para baixo. E o empuxo? O empuxo aqui é o empuxo arquimediano. É o empuxo normalzinho para cima. Empuxo de Arquimedes. O sistema está em equilíbrio estático. Então, estando em equilíbrio estático, você fala que a soma das forças que puxam para cima é igual à soma das forças que puxam para baixo. Quem puxa para cima? O empuxo e a tração. Ou melhor, metade da força F. E quem está puxando para baixo, professor? A força elástica e o peso. Bom, agora vamos escrever as expressões. Lembra aí que o empuxo, segundo Arquimedes, ele é igual ao peso do fluido deslocado, né? Ele tem a mesma intensidade do peso do fluido deslocado. Ou seja, é a densidade ou a massa específica do fluido, que é quanto, professor? Está aqui, ó. Ele chamou Rho zero. Então, Rho zero vezes o volume imerso vezes a gravidade. Então, esse é o empuxo. A força F sobre 2 igual à força elástica. É o famoso Kx? É o famoso Kx. Uma mola de Rhoek. E esse peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Só que a questão nos deu a densidade do bloco, né? Então, vamos trabalhar aqui com massa baseado em densidade vezes volume. O volume é o mesmo porque ele está completamente imerso. Então, Rho V. Rho V é o quê, professor? Rho V está certo aqui. Rho V vezes G. Pronto. Se você tiver um pouquinho de cuidado com a parte literal, você não erra mais a questão. Ok? Note que do lado esquerdo, ó, você tem aqui o quê? Você tem aqui, ó, o VG se repetindo. Então, quando eu passar para a esquerda, esse VG vai ficar em evidência. O Rho zero menos o Rho igual a quanto, professor? Aliás, eu fiz o contrário, né? Está ao contrário, professor. Na verdade, o F sobre 2 fica na esquerda. Foi mal, gente. O F sobre 2 fica à esquerda. Aí vamos passar para a direita. Então, vai ficar VG que multiplica quanto? Rho menos Rho zero. E, finalmente, passa esse 2 multiplicando essa expressão. Pronto.